Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer 7 orações para São Pedro. São Pedro é considerado um dos principais apóstolos de Jesus Cristo e uma figura importante na tradição católica. Ele é conhecido como Príncipe dos Apóstolos e o primeiro Papa da Igreja Católica. Seu nome original era Simão, mas Jesus o renomeou como Pedro, que significa pedra em grego, simbolizando a importância que ele teria na fundação da igreja. De acordo com os relatos bíblicos do Novo Testamento, Pedro era um pescador na Galiléia quando Jesus o chamou para se tornar um de seus discípulos. Ele foi testemunha de muitos milagres e ensinamentos de Jesus durante seu ministério. Pedro também teve um papel proeminente na Última Ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia. Após a crucificação de Jesus, Pedro se tornou uma figura central na propagação do cristianismo. Ele é considerado o fundador da Igreja de Roma e é reverenciado como o primeiro Papa pelos católicos. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do Imperador Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. São Pedro é amplamente venerado como um santo pela Igreja Católica e é considerado o padroeiro dos pescadores, dos marinheiros e da Igreja em geral. Ele é frequentemente retratado segurando as chaves do céu, simbolizando o poder que lhe foi dado por Jesus de ligar e desligar no reino dos céus. A festa litúrgica de São Pedro é comemorada em 29 de junho. As sete orações são Vamos rezar? Oração a São Pedro pela proteção São Pedro, guardião dos céus e dos mares, ouça minha prece e proteja-me em todos os momentos da minha vida. Sei que és o protetor dos pescadores e dos navegantes, e peço que me guies pelos caminhos seguros e me livre de todo o mal. Rogo a ti, São Pedro, que estendas o teu manto sagrado sobre mim, que afastes as tempestades que ameaçam a minha jornada, e que me tragas segurança e amparo nas horas de aflição. Protege-me das armadilhas do mundo e ilumina o meu caminho. São Pedro, santo apóstolo, que renunciaste tudo para seguir Jesus, peço que intercedas por mim junto ao Pai Celestial, que me concedas a tua poderosa proteção e me guies com tua sabedoria. Protege-me das forças malignas e de todos os perigos que me cercam. Oração a São Pedro pela abundância São Pedro, intercessor dos que trabalham com as águas, rogo a ti que derrame sobre mim as bênçãos da abundância. Que as portas se abram e que eu possa colher os frutos do meu trabalho com alegria e gratidão, orando-te em todos os meus feitos. Peço, São Pedro, que abençoes os meus esforços e empreendimentos, que eu tenha prosperidade em todas as áreas da minha vida. Que eu encontre sucesso nas minhas empreitadas e que a riqueza flua em direção a mim, de acordo com a vontade divina. São Pedro, santo pescador, que com a tua pesca maravilhosa manifestaste o poder de Deus, peço que abençoes o meu sustento. Que eu tenha sempre o necessário para viver com dignidade e que eu possa partilhar com generosidade os meus bens com os necessitados. Oração a São Pedro pela paz São Pedro, patrono da paz, rogo a ti que intercedas por mim e por todos os que estão em conflito, seja interno ou externo. Que a tua luz ilumine os corações e que a reconciliação prevaleça sobre a discórdia, trazendo a verdadeira paz. Peço, São Pedro, que conduzas a humanidade para a paz duradoura, que os povos se unam em fraternidade e respeito mútuo. Que as diferenças sejam superadas pela compreensão e que a justiça reine sobre a violência e a opressão. São Pedro, apóstolo da concórdia, que estendeste a mão para acolher a todos na comunidade cristã, peço a tua intercessão. Que haja paz no mundo e em cada um de nós, que a tua presença seja sentida como um bálsamo de harmonia. Oração a São Pedro pela saúde São Pedro, protetor dos doentes, estendo a ti as minhas mãos suplicantes. Peço que derrames a tua cura sobre o meu corpo e o meu espírito. Livra-me de toda doença e fortalece-me para enfrentar os desafios da vida com coragem, fé e saúde plena. Rogo a ti, São Pedro, que intercedas por todos os enfermos, que estejas ao lado daqueles que sofrem e precisam de auxílio. Que a tua intercessão traga alívio e restabelecimento, e que todos possam desfrutar da saúde e bem-estar que tanto necessitam. São Pedro, santo apóstolo, que presenciaste as curas operadas por Jesus, peço que traga para minha vida a mesma cura e restauração. Que eu possa experimentar o poder divino em minha saúde, e que, assim, eu possa servir ao Senhor com vigor e vitalidade. Oração a São Pedro pelo perdão São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, peço-te que intercedas por mim diante do Pai Celestial. Reconheço as minhas falhas e pecados, e rogo pela tua misericórdia e perdão, pois somente em ti encontro a esperança de redenção e transformação. Rogo a ti, São Pedro, que me ajudes a abandonar o caminho do erro, que eu possa encontrar a força para resistir às tentações e seguir os ensinamentos de Cristo com humildade e devoção. Que o teu exemplo de conversão inspire a minha própria mudança de coração. São Pedro, rocha da igreja, peço que me auxilies na busca pelo perdão, que eu possa reconciliar-me com aqueles a quem ofendi e encontrar paz na restauração dos relacionamentos. Que eu seja agraciado com a graça do perdão divino e a oportunidade de recomeçar. Oração a São Pedro pela família São Pedro, protetor das famílias, rogo a ti que olhes pelos meus entes queridos. Abençoa os laços que nos unem e fortalece o amor que nos sustenta. Que a harmonia e a união prevaleçam em nossos lares, hoje e sempre, selando-nos com a tua proteção e bênção. Rogo a ti, São Pedro, que sejas o alicerce das nossas famílias, que a tua presença nos guie na construção de relacionamentos sólidos. Que haja respeito, compreensão e amor mútuo em cada lar, e que juntos possamos testemunhar a alegria de viver em comunhão. São Pedro, santo padroeiro das famílias, que experimentaste o poder transformador do amor e do perdão, peço a tua intercessão. Que, em meio às adversidades, a nossa família se mantenha unida, e que em teu amparo encontremos conforto e orientação. Oração a São Pedro pela esperança São Pedro, rocha firme da igreja, peço que me ajudes a manter viva a chama da esperança em meu coração, mesmo diante das tribulações. Que, nos momentos de desespero, eu encontre em ti a força e a coragem para seguir em frente, confiando na providência divina. Rogo a ti, São Pedro, que me auxilies a superar as adversidades da vida, que eu possa encontrar consolo nas tuas palavras de encorajamento. Que a esperança seja a minha âncora nas tempestades, e que a tua intercessão me mantenha firme na fé, mesmo nos momentos mais difíceis. São Pedro, Santo Apóstolo, que renunciaste tudo para seguir Jesus, peço que, por tua intercessão, eu encontre em Cristo a verdadeira esperança. Que eu possa confiar na sua promessa de vida eterna, e que, mesmo nas provações, eu permaneça confiante em sua misericórdia e amor. Que estas preces cheguem até São Pedro, Santo Apóstolo, e que ele interceda por cada um de nós diante de Deus. Que as nossas súplicas sejam ouvidas e atendidas segundo a vontade divina, e que, em todas as circunstâncias, possamos encontrar conforto e auxílio em sua poderosa intercessão. Amém. Obrigada por rezar conosco. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou gostei para que o YouTube entenda que esse canal é importante para você e nos incentiva a gravar mais e mais vídeos como esse.